Vamos falar um pouco sobre a estrutura da célula. Já fiz muitos vídeos onde abordámos o que se passa dentro da célula, mas ainda não fiz um sobre toda a sua estrutura. Então, uma boa forma de começar é... Deixem-me só desenhar a membrana celular. A membrana celular é um bom ponto de partida, porque é o que separa a célula do mundo exterior. Em grande medida, como que define a célula? Define este espaço muito, muito pequeno como um compartimento. É daqui que deriva a palavra célula. Deixem-me só legendar... Membrana celular. E todas as células possuem uma membrana celular. Agora, se pensarmos naquilo que define uma célula, talvez a coisa mais importante que a define, podem já ter visto nos vídeos acerca do DNA, onde falamos sobre a tradução e a transcrição e tudo isso, o que define um organismo vivo é o seu DNA. Então, a maioria das células possuem DNA no seu interior. Não quero agora entrar em detalhes de como o DNA define o que é um organismo. Já fiz isto com algum detalhe, em alguns dos vídeos acerca do DNA, mas todas as células desenhadas aqui possuem DNA. As que possuem, por exemplo, as hemácias ou os glóbulos vermelhos do sangue, são células sem núcleo ou anucleadas. Isto é mais um vídeo sobre a anatomia da célula do que sobre a função. Mas falaremos da função, porque não sabemos o que fazem estas diferentes estruturas. Então, este aqui é o DNA. E está na sua forma de cromatina. Há também aqui algumas proteínas. Não em todos os organismos. Vamos ficar apenas pelos eucariotas. Falarei das diferenças entre os eucariotas e os procariotas dentro de alguns segundos. Mas temos o DNA. Assim como esta, desenhada por mim, poderia ser uma qualquer célula. Uma qualquer célula de um qualquer organismo. Podia ser uma célula de um animal qualquer, ou de uma planta, ou de um ser de um qualquer reino. E poderia ter este aspecto. Eu ainda não desenhei muitos detalhes. Só desenhei o DNA e a membrana celular. Agora, isto é aquilo que representa uma grande divisão no mundo vivo. Ou, pelo menos, do nosso ponto de vista, nos parece ser, sabem, é óbvio, é que algumas células possuem uma membrana em torno do DNA. Então, temos uma membrana em torno do DNA que separa o DNA e a cromatina e todas as substâncias combinadas com o DNA que separa tudo isso do resto da célula. Isto é conhecido por núcleo. É chamado núcleo. E, há pouco, disse que esta era uma grande divisão no mundo vivo porque algumas pessoas verificaram que existiam células onde se observavam núcleos e outras onde não se observavam núcleos. E, então, disseram, Ei, isto é uma boa forma para classificarmos os organismos. Então, chamaram as coisas que possuíam núcleos eucariotas. Eucariotas. Estas têm um núcleo. Por exemplo, a nossa célula, aqui, desenhada por mim, é uma célula eucariota. Agora, se não possuem um núcleo delimitado por uma membrana, estão a lidar com um procariota. Procariota. Nos procariotas, não existe uma membrana a delimitar a região onde se encontra o material genético. Não existe um verdadeiro núcleo. E, por isso, a região onde se encontra o material genético designa-se por nucleoide. E exemplos de procariotas. Os dois grandes grupos são as bactérias e as arqueobactérias. As arqueobactérias são muito interessantes. Sabemos muito pouco acerca delas. Inicialmente foram identificadas como sendo tipos de bactérias, mas, atualmente, as pessoas estão a perceber que formam um grupo completamente à parte. E, na realidade, já observamos pequenos subgrupos. É, de facto, um grupo muito fascinante. Na realidade, em termos evolutivos, a divisão não deveria ser feita assim. Faz mais sentido dividir as coisas em eucariotas, vou só escrever eu que, bactérias e arqueobactérias. Não devemos fazer esta divisão assim. Na realidade, existem três grupos separados com os quais podemos, devemos começar. Falaremos mais deste tema em futuros vídeos. Mas, se quiserem perguntar, quem possui um núcleo? Bem, destes três, por definição, os eucariotas possuem núcleos. E quem não tem um núcleo? Tanto as bactérias como as arqueobactérias não possuem núcleos como os que são representados neste esquema. Mas vou centrar a minha atenção sobre os eucariotas, pois tendem a ser um pouco mais complexos, tendem a ser maiores, e a maior parte do que abordamos neste vídeo, pelo menos até agora, aplica-se aos eucariotas. Os eucariotas englobam as plantas, os animais, nós somos animais, ou pelo menos eu sou, animais e fungos. E há ainda outros. Há outros grupos dentro dos eucariotas, mas estes são aqueles com que lidamos no nosso dia a dia. Mas voltemos à análise da anatomia celular. Temos o nosso DNA. Sabemos que o DNA é transcrito em mRNA. E que o mRNA abandona o núcleo e é traduzido em proteínas nos ribossomas. Então, os ribossomas são estes pequenos complexos que podem flutuar por toda a célula e veremos dentro de alguns segundos, podem também estar ligados a estas outras estruturas membranares. Então, isto é um ribossoma? Ribossoma. E se toda esta história do DNA a ser transcrito em mRNA e o mRNA abandonar o núcleo e viajar para o ribossoma para ser traduzido em proteínas for confusa, aconselho-vos a verem alguns vídeos que abordam em profundidade estas questões. Mas o que agora quero fazer é mostrar-vos os diferentes constituintes das células eucarióticas. Dar-vos uma ideia geral das coisas, então. Os ribossomas são onde o mRNA, que é transcrito do DNA no interior do núcleo, é traduzido. Traduzido em proteínas. Logo, como que os podem ver? Como os locais onde a informação é transformada em proteínas, que depois serão utilizadas em qualquer local da célula. E estes ribossomas são formados por proteínas e, por acaso, também são constituídas por... por... RNA. Vejamos esta questão interessante. Onde são formadas as peças que formam os ribossomas? Algumas destas peças são feitas de proteínas. Podem ter sido feitas noutros ribossomas. Mas outras, o RNA ribossómico, rRNA, podem vê-lo como este grande, estas grandes, se olhássemos com detalhe, onde há algumas proteínas ali. E não estou a desenhar isto de forma muito realista, mas temos também rRNA intimamente ligado às proteínas. E este rRNA não transporta informação como normalmente faz o mRNA, quando transporta informação do DNA para o ribossoma. Mas no ribossoma em si, o RNA ribossómico, rRNA, faz parte da sua estrutura. Na realidade, o RNA participa na função do ribossoma, como ribossoma que é, faz parte do ribossoma. E todo aquele, todo aquele material é sintetizado em locais dentro do núcleo, chamados nucleolos, ou nucleono, no singular. Deixem-me apontar isto aqui. Então, esta estrutura aqui, isto, são os nucleolos, ou o nucleolo. E não são organelos separados, não são delimitados por membranas, mas são visíveis no microscópio. Então, quando se observou aquele emaranhado pela primeira vez, pensou-se que pudesse ser, de alguma forma, a parte central do núcleo, ou algo assim. Mas, na realidade, mostrou ser constituído por DNA, RNA e proteínas, muito condensados, onde o RNA ribossómico, rRNA, o material de que é feito o ribossoma, é, na realidade, sintetizado. Mas, por ser tão denso, que se torna visível em microscopia óptica, as pessoas decidiram dar um nome diferente a estas zonas do núcleo. Mas, atenção, que não são estruturas delimitadas por membranas. Não são organelos dentro de organelos. São apenas proteínas e RNA ribossómico, rRNA, muito condensados, onde é produzido o RNA ribossómico, rRNA. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.